Quero começar aqui, seu presidente, me associando aqui a cada indicação de cada colega vereadores, essas indicações aqui mais melhores do que a outra, quero me associar. Também hoje aqui eu quero parabenizar o gestor municipal, o prefeito, pela reforma da estrada das quebradas ali na Serra. Também quero parabenizar também o gestor pela reforma do colégio, também ali na Chapada, nas quebradas, onde nós estávamos aqui reforçando o pedido, e foi atendido, e o povo, em nome daquele povo daquela Serra Grande, quero aqui parabenizar o gestor. Também quero aqui aproveitar, seu presidente, também fazer aqui cobranças para as estradas do sertão, onde vem sendo aí a estrada que está sendo destruída, principalmente aquela região ali de Flores, Laje, Recanto, São Bento, Manuíno, Malhada Vermelha, principalmente aquela do São Bento ao Manuíno, onde está intransitável, está destruída mesmo. Quero aqui pedir ao seu prefeito que urgentemente levasse lá as marcas para recuperar aquela estrada, onde tem muito acesso àqueles carros ali, onde o pessoal depende muito daquela estrada ali, daquela região. Também estive ali na Lagoa, na Rua dos Canudos, andando, também fui pedindo como cobrar aqui, o recapiamento daquela avenida Alto Aragão, onde mora ali a colega vereadora Arlete, que seu prefeito vá até o governador, conseguir um recapiamento para aquela avenida, onde está também anda, está muito abadonada, destruída, e que a gente espere que ele tomasse providência e venha logo ali trazer esse recapiamento, porque só quem tem que ganhar é o povo daquela comunidade, é o povo daquele bairro, onde vários anos se encontra ali a destruída. Teve também, quero parabenizar pela lipeza dos canteiros, que foi feito, né, vereadora? Pois não, Arlete? Eu gostaria aqui de me associar ao seu pedido e ressaltar que eu apresentei nesta Casa Legislativa um projeto de indicação solicitando ao senhor prefeito o recampeamento desse asfalto da Ponte Seca até o Alto da Coruja, que todos os moradores aspiram, né, essa realização é um sonho daquele povo, e a gente está aguardando, né, de repente, quem sabe que acontece, né? E gostaria também, Eduardo, de me associar aos seus agradecimentos no que diz respeito à recuperação da estrada, das quebradas, como também da limpeza dos canteiros no bairro dos Canudos. Muito obrigada. Você só vem abrilhantar as palavras, porque a gente anda, é cobrado, né, Arlete? Você sabe que o vereador é cobrado, como também quero parabenizar você pela sua indicação desse acapeamento, que logo nós tenha algumas respostas positivas. Também queria aqui falar também sobre a podoação aqui das árvores da nossa cidade, aqui em frente à igreja aqui também, fui cobrado, pedi aqui nessa Casa, que a Secretaria de Obra tomasse providência o mais rápido possível, podoação dessas árvores aí no centro da cidade. E o mais, presidente, muito obrigado por tudo. Falou, doutor.